Com a pandemia e o fechamento de muitas empresas, muitas pessoas ficaram sem empregos, ficaram desempregadas, ficando em casa e não tendo uma fonte de renda que sustentasse elas. Com isso a WhatsApp criou uma plataforma de vendas chamada Wiser Sales Platform, onde lá dentro você vende o curso deles, o WhatsApp online, da sua casa, pelo telefone, você recebe no mínimo a comissão de venda, por cada venda que você faz, R$ 167,00, o que daria no mês se você vendesse um por dia, mais de R$ 5.000,00. Então fica aí no vídeo que eu vou te contar mais sobre isso aqui. Primeiro vamos lá, que plataforma é essa? O nome dessa plataforma é o Wiser Sales Platform. É basicamente uma plataforma onde você consegue virar vendedor da WhatsApp. A WhatsApp faz parte de um grupo chamado Wiser Educação. E a WhatsApp, em meio a pandemia, já vinha criando um produto online, que é o Wiser Online, onde você pode aprender inglês de forma online, aí do seu celular, do seu computador. E aí, com esse curso e a pandemia, ela resolveu também trazer novos vendedores para a base. Então ela criou essa plataforma chamada Wiser Sales Platform, onde quando você entra nela e vira vendedor dessa plataforma, você pode vender o WhatsApp online para as pessoas. Tá, mas espera aí. Como é que isso funciona? Como é que eu entro dentro dessa plataforma? É isso que eu vou te falar agora. A Wiser Sales Platform, ou Plataforma de Venda Wiser em português, é basicamente a plataforma onde você vai entrar ali para vender o curso Wiser Online. E lá, você não consegue só vender o curso, você também pode aprender, ensinar desde o comecinho, cada passo, como é que você vai vender esse curso para as pessoas, para os possíveis clientes. E aí, para você entrar nessa plataforma, você basicamente vai para o site deles, que vai ter lá um formulário onde você vai prescrever tudo, vai colocar suas informações. Você vai estar lá todo explicadinho o que você vai ter que fazer com esse formulário. É muito básico, mas você tem que mandar ali para eles conhecerem um pouco mais de você. E aí, se você passar, você entrar na plataforma, você vai ter várias aulas de como vender isso aqui. E com o próprio dono da WhatsApp, que é o Flávio Augusto. Ele mesmo vai te ensinar como vender o WhatsApp online. E como é que a venda funciona? Basicamente, quando você entra, você vai receber ali dentro do aplicativo um link, que eu vou mostrar para vocês o aplicativo aqui dentro, porque eu estou dentro dessa plataforma. Você vai entrar nela e vai ter o seu link de venda. Você vai pegar aquele link e vai fazer a venda. E aí, a pessoa só vai clicar naquele link e já vai estar ali o seu nome em cima. E isso vai ganhar comissão para cada pessoa que comprar naquele link. E aí, o valor da comissão depende do seu nível dentro da plataforma. Então, basicamente, quanto mais você vende, você vai subindo os níveis e também podendo ganhar mais dinheiro a cada venda. Eles têm quatro níveis dentro da plataforma. Eles chamam de agente. É o agente Blue, o agente Gold e o agente Black. E aí, o quarto nível é o agente Challenge. Vamos lá para cada um. Você começa no agente Blue, onde você vai ganhar 14,70% da venda. Ou seja, do valor total, 14,70% você vai ganhar de comissão dessa venda. Mas que valor é esse? Quando você vai vender a plataforma, você vende o anual dela e a pessoa vai pagar por mês. Então, você pega o anual e divide por 14,70%. É o que o agente Blue ganha. Próximo agente é o agente Gold. O agente Gold ganha o mesmo que o Blue, mais 3%. Ou seja, ele vai ganhar 17,70%. E o agente Black ganha o mesmo que o Gold, ou seja, 17,70%, mais 2%. Então, ele vai ganhar 19,70%. E aí, quanto mais você vender na plataforma, mais você vai chegando em níveis maiores e vai, consequentemente, ganhar mais dinheiro. E o quarto nível, que é o agente Black Challenge, quando você chega nesse nível, você está disposto a virar franqueado da WiseUp. Então, eles vão financiar uma franquia, onde você vai poder ter essa franquia. Você vai participar da Universidade da Matrícula. É uma escola dentro do Grupo Wiser. Eles criaram meio que uma faculdade para te ensinar a gerir a franquia da WiseUp. Quando você chega nesse nível de Challenger, você vai estar na lista seleta para entrar para a Universidade da Matrícula. Eles patrocinarem uma franquia, ou seja, eles vão te dar uma franquia. Você vai trabalhar nela e você vai gerir elas, pagar todos os royalties. E aí, eles fazem isso porque eles já acharam o talento. Quem chega no Challenger, nesse nível, é porque já fez muitas vendas ali dentro. Então, eles olham e falam. Pô, esse cara pode ser um possível cara, vai ser muito bom para a gente ter como franquia. Ele pode fazer muito dinheiro com a franquia e isso vai ser muito bom para a gente. Então, eles vão lá, bancam essa franquia para você. Depois, você passa tudo para o seleto grupo. E aí, você já vai ter a sua franquia e vai rodar com ela. Para subir de nível, você tem que fazer um certo número de vendas por semana. E aí, você vai subindo de estrela. Cada nível são cinco estrelas. Você vai subindo de estrela. E é tudo explicadinho, bem certinho. Quando você entra no processo, você aceita o processo. O Fábio Augusto vai fazer ali uma série de lives com você. Explicando como funciona a plataforma inuciosamente. Ele vai contar ali quantas vendas você precisa fazer para subir de nível. Como funciona a comissão. Ele vai te ensinar tudo. Vai te ensinar a vender ali nessas lives. E aí, você também vai ter várias aulas dentro do aplicativo. Que eu já vou mostrar isso para vocês. Tá, Léo. Mas como é que as vendas serão fritas? Eu vou poder fazer anúncios? Como é que eu vou fazer isso aqui? As vendas são feitas um para um. Ou seja, vai ser você ligando para a pessoa e vendendo ali no telefone. Então, você vai chegar, ligar para a pessoa e vai vender a matrícula para ela pelo telefone. E aí, dentro do aplicativo ali da plataforma, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter várias aulas de como vender. Vão ter os desafios que eles fazem ali dentro. Vendendo ao vivo as matrículas. Também, se você ficar top 3 da semana, você vai ter uma live com o próprio Flávio Augusto. Ele vai conversar ali com você. Perguntar um pouco de como foi essa semana para você. Vai perguntar uma série de coisas ali que são perguntas que ele faz, geralmente nas lives. E toda semana tem essa live com o top 3 semanal. E além disso, também, os maiores vendedores estão num grupo onde, uma vez por semana, eles vão lá e fazem uma live privada com Flávio Augusto, onde nem todos podem ver. E ali dentro, só vai ter as pessoas que realmente vendem o WhatsApp e vendem bastante. E aí, eles vão conversando e vão melhorando esse processo entre si com o próprio Flávio Augusto. Mas antes de eu ir para o aplicativo para vocês na plataforma, mostrar ele na prática, primeiro vocês vão saber os requisitos para você poder entrar no processo seletivo e poder estar sendo aceito aí pela WSP. Primeiro, você tem que ter uma idade mínima de 18 anos ou 16 anos ou mais emancipada. Só pode entrar com essas condições. Se você tiver 15 anos, 14 anos, você não consegue entrar na WSP. Outra coisa, não ser funcionário público. Se você é funcionário público, trabalha para o governo, você não pode, não consegue entrar na plataforma. Outra coisa, não participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa. Então, se você tiver outra empresa, você não vai poder vender a WSP, não vai poder vender a WhatsApp. Mas sem mais delongas, vamos logo para a plataforma. Pronto, já estou aqui com vocês no celular para mostrar para vocês como é que é o aplicativo na prática. Vamos lá entrar no aplicativo. WSP é o Wiser Sales Platform, como eu falei para vocês. E aqui já vai estar aparecendo meu nome aqui em cima. Aqui vai aparecer na parte direita superior o faturamento que você teve na semana, no dia e assim por diante. Aqui embaixo, como eu falei para vocês, o link de venda já vai aparecer na cara para vocês. Para você copiar, é só você clicar em cima. Aí já vai ver link copiado com sucesso. E aqui já vai indo para baixo. Olha o tanto de coisa. Aqui em cima tem o treinamento que eu falei para vocês. Eles ensinam a vender na prática mesmo, ligando para algum possível cliente e vendendo na prática. Isso é muito legal. Aqui está o ranking semanal. Você pode ver o tanto de pontos que eles fizeram na semana. Porque a semana deles é diferente, termina no meio da semana. E aqui você pode ver também os franqueados. Tem um monte de coisa. É bem legal a plataforma, você pode dar uma olhada aqui. Essas são pessoas que já são franqueadas, passaram por toda aquela jornada que eu contei para vocês. Da Universidade da Matrícula, já ganharam a franquia. Aqui também tem as equipes. Dentro da plataforma você tem equipes. Se você é o líder da equipe, você também ganha porcentagem por cada venda que tem na equipe. É um negócio bem legal e bem estruturado. Dentro da plataforma eles ensinam tudo certinho. Bem certinho, bem minuciosamente. Durante as lives também do começo, eles falam de cada pedacinho. Aqui são as equipes que foram melhores na semana. Treinamento, que tem várias coisas. Aulas técnicas, tem mais aulas aqui. Tem algumas que eles só fazem na prática. Então, juntam quatro vendedores WhatsApp. Eles ficam em live vendendo pelo telefone. É muito legal isso. Tem também aqui os franqueados, como eu falei para vocês. Eles fazem um vídeo contando da vida do franqueado. Depois o cara é aceito em tudo, passa pela jornada toda. Ele ganha a franquia. E aqui tem os vídeos que eles fazem, contando um pouco da história de cada um. Como foi chegar até lá. As novas franquias também, inauguração. Então, é bem legal. E essa é a plataforma toda. É bem simples mesmo. Eu expliquei aqui mais por cima. Mas na jornada, no começo, eles vão explicar tudo certinho da plataforma. E também você mexendo, você vai pegando a prática. E vai mexendo melhor. E aprendendo mais de como ir na plataforma. Porque é algo bem fácil. Também não tem muito o que fazer na plataforma. Só estudar de como vender, como é que eles fazem. Porque é um passo a passo. No começo é mais difícil. Mas depois que pega a prática, vai muito rápido. Mas aí, diz o que você achou desse vídeo. Se você já conhecia a WSP. E se você planeja entrar e ganhar uma renda extra. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!